São Francisco São Francisco Ia com ele rezar Levava-lhe água e pão E tinha o irmão Falcão De manhã pra despertar Alverde, Alverde Ó montanha abençoada Cenário das maravilhas Em Francisco operadas Alverde, Alverde És a bendita nação Que tiveste por Francisco Outro Cristo Nesta nossa geração Um dia ao crucificado Nas asas de um serafim Mostrou-se tão desprezado E com seu olhar sagrado Fez nele outro Cristo Enfim E na hora da partida Reino a Deus quis deixar Fez a sua despedida Tão sofrida e tão lembrada Que até o fez chorar Adeus Ponte, Alverde Adeus Nunca mais eu te verei Adeus Adeus Cantinho do céu Ó irmão Falcão Adeus Nunca mais te esquecerei Ao presente Alverde, Alverde Ó montanha abençoada Cenário das maravilhas Em Francisco operada Alverno, alverno És a bendita nação Que tiveste por Francisco, outro Cristo Nesta nossa geração Contigo é mais fácil contemplar e seguir o Cristo pobre e crucificado Concede-nos, Francisco, o frescor da tua fé A certeza da tua esperança e a doçura da tua caridade São Francisco das Chagas, rogai por nós